Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 22. A Brazilian Song, Só Danço Samba, High Beginner Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 22, Uma Música Brasileira, Só Danço Samba, Nível Principiante Alto. In this episode, we are going to learn the vocabulary related to dance, the verb saber, to know, in the present and in the past tenses, and sentences with the adverb already. Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relativo à dança, o verbo saber no presente e no passado, e frases com o adverbio já. Tom Jobim is one of the best composers of Brazilian Pop Music, MPB. He composed several songs together with Vinícius de Moraes. Some of them are The Girl from Ipanema, If Everyone Were Like You, Enough of Missing You, and Happiness. Tom Jobim é um dos melhores compositores da música popular brasileira, MPB. Ele compôs várias músicas em parceria com Vinícius de Moraes. Algumas dessas músicas são A Garota de Ipanema, Se Todos Fossem Iguais a Você, Chega de Saudade e A Felicidade. Outro grande sucesso é Só Danço Samba, uma música que já foi cantada por vários cantores nacionais e internacionais. I'm going to sing Só Danço Samba, vou cantar Só Danço Samba. Tune by Tom Jobim, lyrics by Vinícius de Moraes. Música de Tom Jobim e letra de Vinícius de Moraes. Só dança samba, só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Só dança samba, só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tcha-tcha-tcha. Só dança samba, só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Agora ouça a letra com a tradução em inglês. Já dancei o twist até demais, mas não sei, mas não sei, me cansei, do calypso ao tchá-tchá-tchá, do calypso ao tchá-tchá-tchá, so dance samba, I only dance samba, so dance samba, I only dance samba, vai, 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 vai Você pode ouvir a música Só Dança Samba no YouTube cantada por Ella Fitzgerald e vários outros cantores. Vocabulary Related to Dance Vocabulário relacionado com dança. The rhythm O ritmo Slow Lento Fast Rápido A step Um passo The dance floor A pista de dança. Directions Direções Forward Para frente Backward Para trás Right Direita Left Esquerda Body parts Partes do corpo Toes Dedos do pé Fingers Dedos da mão Foot Pé Leg Perna Knee Joelho Waist Cintura Arm Braço Verbs Verbos To dance Dançar To lead Levar Ou guiar To follow Seguir To stop Parar To know how to dance Saber dançar Verbo saber To know Verbo saber Verbo saber Today we are going to learn the verb saber, an irregular verb of the second conjugation, in the present and the past. Hoje vamos aprender o verbo saber, um verbo irregular da segunda conjugação, no presente e no pretérito perfeito. Presente Eu sei Ele sabe Nós sabemos Eles sabem Pretérito perfeito Eu soube Eu soube Ele soube Nós soubemos Eles souberam O verbo saber no presente é usado para expressar o conhecimento de um fato ou ter uma habilidade. Exemplos Exemplos Do you know what time it is? Você sabe que horas são? I can't speak a little Portuguese Eu sei falar um pouco de português In the past tense, in addition to the meanings in the present, the verb saber also means to hear about some news. No pretérito perfeito, além dos significados do presente, o verbo saber significa Saber de algumas notícias. Exemplo I heard that John got married. Exemplo Soube que o João se casou. Translate the following sentences into Portuguese. Traduza as seguintes frases para o português. I can't cook, but I will learn. Eu não sei cozinhar, mas vou aprender. They can't speak Chinese. Eles não sabem falar chinês. I heard that it is going to be very hot in summer. Eu soube que vai fazer muito calor no verão. I know I'm going to like this. Eu sei que eu vou gostar disso. Can you dance? Você sabe dançar? O advérbio já The adverb já can have several meanings. First meaning Already Eu já almocei Second meaning Ever Você já andou de camelo? Third meaning Right away Desça já do cavalo Translate the sentences into Portuguese using the adverb já Traduza as frases para o português usando o advérbio já Come here right away Venha cá já I'm coming Já vou João is already home O João já está em casa I have already had dinner Eu já jantei Have you ever been to Chile? Yes, I have Você já foi ao Chile? Já Well, that's all for this episode Until next time Bem, terminamos aqui este episódio Até a próxima For more information on how to learn português Visit our website at www.brazilianpodclass.com Please give us your feedback or ask any questions you may have This episode was written and produced by Marina Gomes And edited by Adriano Galeno BrazilianPodclass is copyrighted 2007 www.brazilianpodclass.com 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 www.brazilianpodclass.com